Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lílian, trabalho na Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, na biblioteca, e sou auxiliar de leitura lá. Hoje a biblioteca vem até vocês para lembrar uma dada importante, que é 18 de junho, onde se comemora o dia da imigração japonesa no Brasil. Se eu disser Ikebana, bonsai, judô, kimono, mangas, haikais, karatê, fora comida japonesa. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando, né? Pois é, tudo isso são heranças que a gente tem da imigração japonesa, a influência da imigração japonesa no Brasil. Mas vai aqui um pouquinho de história para vocês. Lá em 18 de junho de 1908, veio para o Brasil o primeiro navio japonês que se aportou ali no Porto de Santos. Esse navio se chamava Kasato Maru. E o último navio foi o Nippon Maru, em 1973. Bom, como foi mais ou menos a história da imigração japonesa? O Kasato Maru trouxe cerca de 165 famílias, sendo 781 imigrantes, lá da Baía de Osaka. Mas como é que foi essa história então, né? O Brasil tem uma curiosidade. Ele abriga a maior população japonesa fora do Japão. São cerca de quase 2 milhões de japoneses, sendo que 1 milhão e 300 mil estão estabelecidos em São Paulo, ali no bairro da Liberdade. Também há alguma concentração em Suzano. E aqui na Vila Kuruçá também tem uma história de relação com os japoneses, onde tinham chácaras e eram plantadas verduras. As pessoas consumiam essas verduras, essas chácaras dos japoneses aqui em Vila Kuruçá. Sabia disso? Pois é. Bom, lá no século XX, teve um desenvolvimento aqui no Brasil. Um período que vai mais ou menos de 1822 a 1889, que tinha um império. Lá em 1888, houve o fim da escravidão no Brasil. Lembra disso? 13 de maio, esse mês que acabou de passar. 13 de maio se celebra o quê? Se relembra o fim da abolição da escravatura no Brasil. Ok. Com o fim da escravidão no Brasil, o Brasil precisava de mão de obra que viesse para as lavouras de café, por exemplo, em São Paulo. Em outros estados, também teve a participação, teve a imigração japonesa, por exemplo, na Amazônia, na exploração de borracha, também no Pará. E daí, a história do Pará, os imigrantes trouxeram sementes de pimenta. Bom, teve essa necessidade da mão de obra, e aí foi um período bem confuso, porque com a mão de obra dos japoneses aqui, por exemplo, os tratos com eles foi, assim, uma coisa terrível. Mas, lá no fim do século XIX, teve uma crise. Em 1889 a 1894, o Brasil mudou de regime, deixou de ser império. Pois é, o Brasil já teve imperador, tá? Se você não sabe disso, vai lá estudar a história para você saber que já teve imperador no Brasil. Aí que saiu o imperador, entrou o primeiro presidente da república, que foi o Marechal Deodoro. E aí, tinha uma questão de branqueamento da população aqui no Brasil. Pois é, pasme, mas esse período existiu aqui no país. E ainda, algumas mentalidades mais retrógradas trazem isso nas suas questões e levantam coisas como o racismo, por exemplo, tá? Então, isso, ó, é bem antigo. Então, quando foi em 1885, tinha sido estabelecido um acordo lá, para poder os japoneses virem para cá, né? Só que, com a questão do Marechal Deodoro e o branqueamento, ele não proibiu, por exemplo, os imigrantes portugueses. Mas os outros imigrantes, os japoneses, os italianos e os alemães, ele havia proibido de vir para cá. Mas, em 18 de junho de 1908, veio o Kasato Maru e aí a contribuição com a lavoura de café. Isso foi a parte brasileira da história. Lá no Japão, em 1868 até 1945, foi uma era de restauração Meiji, onde se estabeleceu o Império do Sol Nascente, era o fim do Shogomato Tokugawa, que era uma ditadura feudal de 200 anos, onde tinha o controle das terras e das terras férteis. E aí existia muito camponês pobre, japonês, camponês pobre, sem ter o que comer e enganados por uma propaganda que dizia que o Brasil era, assim, um fenômeno, era um paraíso, era onde eles podiam vir para cá para poder sobreviver, para poder fazer a vida. Enganados por essa publicidade, muitos vieram para cá para poder tentar a vida aqui. É aí onde entra a dica de hoje da biblioteca. Nós estamos falando sobre sentimentos, nós estamos falando sobre uma mudança de situação. Você sente saudade? Você tenta se comunicar com as pessoas que você não vê? Você já tentou escrever cartas? Pois é. A Sugako Hashida, que é uma roteirista, diretora e autora, ela escreveu a história Haru e Natsu. Haru e Natsu são duas irmãs. E esse cenário todo que eu disse para vocês que é um cenário histórico foi o fundo que a Sugako Hashida, que hoje tem 95 anos, utilizou para compor essa história dela e fez essa minissérie. Essa minissérie estreou no Japão em 2005. E aqui no Brasil veio para a TV em 2008. Mas é uma história incrível de amor entre duas irmãs. que a família vem para o Brasil como imigrantes para tentar trabalhar na lavoura de café, enganados por uma publicidade que prometia que eles podiam fazer a vida aqui. E a Natsu, ela não consegue embarcar para o Brasil porque ela está com um problema nas vistas, um problema que a impede de passar pela imigração. Ela não consegue vir para cá. Então, ela fica no Japão e a Haru vem para o Brasil acompanhada de sua família, os pais e tios e irmãos e vem tentar a vida aqui. Só que a família promete para a Natsu que dentro de três anos eles voltam para o Japão para buscá-la. Só que acontece muitas questões e eles não conseguem voltar em três anos para lá. E aí? O que fazer agora? Bom, se você quer saber sobre barreira comunicacional, sobre a questão de escrever cartas, sobre a questão de você chegar num país e você não poder falar a sua língua, né? Original, não poder falar, por exemplo, o Japão sabia que aqui no Brasil foi proibido de falar a língua japonesa, o idioma japonês, eles não podiam falar, principalmente durante a guerra. que, aliás, também no cenário de Haru e Natsu entra a guerra de Peer Harbor, né? Que é um elemento, um ingrediente dentro dessa história. Bom, respeito, tradição, saudade, refazer-se, resiliência, amor, família, cultura japonesa, relatos de pessoas que são imigrantes que foram utilizados no contexto dessa história são, assim, impactantes. São cinco capítulos e se você não se emocionar, sinceramente, você deve se rever, porque é de desabar, é de chorar horrores, essa história. Mas por que que a gente está indicando? Porque se você quer saber, se você tem curiosidade sobre a imigração japonesa e sobre a herança que a imigração japonesa nos deixa, Haru e Natsu Natsu é a indicação certa, é de peso, é emocionante, é apaixonante, principalmente se você gosta de coisas relacionadas ao Japão. A biblioteca indica, assistam, os links a gente vai deixar para vocês aqui na indicação do vídeo e a gente também vai deixar a indicação do museu da imigração japonesa que se situa aqui no bairro da Liberdade. Você pode entrar lá, visitar virtualmente e descobrir coisas relacionadas ao Japão. Tá bom? Bom, é uma lindíssima história de amor, a autora traz um relato, assim, super sensível emocionante. Eu indico, quem já assistiu, que eu já indiquei, já assistiu, agradeceu a indicação porque é realmente, assim, impactante. Essa é a dica da biblioteca de hoje. Haru e Natsu, as cartas que não chegaram. O que será que aconteceu, né? Que essas cartas não chegaram. A carta da Haru para a Natsu que ficou lá no Japão. E a Natsu teria escrito cartas também para Haru? Assista lá para você descobrir, tá bom? Você vai ver que quando não acontece de uma comunicação ser bem estabelecida, o impacto disso tem, assim, é um horror. É um horror. Mas, tá aí a dica para vocês, tá bom? A gente espera que vocês gostem, que vocês tirem lições de amor, de respeito, de carinho, que vocês valorizem o que vocês têm, que sejam gratos, que sejam gratos aos ancestrais de vocês, que tem aí, ó, muita história, muita contribuição, e o Brasil só é o que é hoje graças à imigração que aconteceu aqui e à contribuição das mãos, de muitas mãos, né? Inclusive, as mãos japonesas aqui nesse país, tá bom? Então, um abraço para vocês, arigato, sayonara. Tchau.